Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Como é o grande o meu amor por você E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar Como é o grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem o mesmo mar E o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar Como é o grande o meu amor por você Nunca se esqueça em nenhum segundo Que eu tenho o amor maior do mundo Como é o grande o meu amor por você Mais como é o grande o meu amor por você Obrigado! Muito obrigado! Valkyria for you!